Caras e caros estudantes, caras e caros funcionários da nossa faculdade, caras e caros docentes. Também eu venho aqui, juntamente com o Paulo, manifestar as minhas expectativas para que todos e todas tenham um ano de paz, de tranquilidade diante de todos os problemas que o nosso país e o mundo tivemos ao longo desse ano de 2021 e gostaríamos muito, é o nosso sentimento mais profundo, que essa época passasse, que esse tempo nos trouxesse, como todos falamos, muita sabedoria, muita capacidade de reflexão e ponderação. Então, estamos encerrando praticamente o nosso primeiro ano de gestão. Quando nós assumimos no ano passado, já estávamos nessa situação de distanciamento social. Esperávamos que em 2021 voltássemos ao trabalho presencial integral, mas tivemos a situação que todos vocês conheceram muito bem, da segunda onda. Perdemos amigos, perdemos amigas, colegas, estudantes. Mas temos novamente a esperança renovada de que o ano de 2022 seja um ano diferente, que a USP também viva uma nova época, que a nossa faculdade possa receber os nossos queridos ingressantes de 2020, de 2021 e de 2022, tal como ela sempre fez ao longo da sua existência, com muita responsabilidade, com muita inclusão, participação, são debates democráticos, calorosos e intensos, porque a nossa faculdade é marcada por essa grande diversidade, pela pluralidade, pela existência de posições diferentes, mas que no debate, na discussão, na conversa, na reflexão, nos levam cada vez para um lado melhor, para uma direção melhor. Aqui nós nunca temos a sensação de que estamos ou paralisados ou estagnados. Nossa vida sempre aponta para o melhor. Eu, então, desejo a todas e todos um bom final de ano e que, de fato, possamos nos ver presencialmente o quanto antes para nos abraçarmos e trocarmos as nossas felicitações de maneira física, presencial. Então, um grande abraço a todas e todos e que o nosso retorno ocorra muito em breve. Colegas, estudantes, funcionários e funcionários, acabamos o ano de 2021. Um ano que nos extinguou a sermos absolutamente criativos dentro da gestão dessa imensa unidade de ensino da universidade. Foi um desafio muito grande por dois motivos. O primeiro deles, obviamente, a pandemia, que nos obrigou a nos separarmos, a ficarmos distantes uns dos outros, algo que é terrível na relação de ensino e aprendizagem. Entretanto, superamos esses desafios com muita firmeza, com muita qualidade dentro do possível e terminamos esse ano letivo com muita responsabilidade. Outro motivo que nos levou a ter um desafio muito grande é justamente o momento político do Brasil. O momento em que as universidades foram atacadas, a ciência foi atacada e, por conta, justamente, de um governo absolutamente irresponsável. Mesmo assim, superamos também os ataques que foram desferidos contra a universidade pública, contra as agências de fomento, contra a saúde, contra o meio ambiente, e, enfim, todos esses ataques de desmonte do Estado brasileiro. Acabamos esse ano, então, com a grande vantagem, a vantagem de termos superado todos esses problemas. Venho aqui, então, me despedir de vocês e transmitir em nome da direção, da diretoria, da faculdade, felicitar por um final de ano repleto de saúde, e as festas com seus familiares sejam de muita fraternidade, muito amor e muita fraternidade. até o ano que vem e que 2022 seja muito melhor do que esse ano que passou. Até breve. e aí e aí e aí e aí O que é isso?